Olá seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo vou te mostrar olha só vou te mostrar aqui na prática que você tá deixando de ganhar dinheiro da forma mais simples possível te garanto tá te garanto com toda autoridade que essa é a forma mais simples mais simples você tem ideia mais simples em seis anos que eu trabalho com marketing digital essa é uma da forma mais simples que eu utilizo para ganhar dinheiro para vender todos os dias vou te mostrar aqui quando eu tô de brincadeira não tô mentindo para você tanto é que agora eu tô entregando o produto para você ver ou ele entrega esse produto aqui eu falei por que não leva esse conteúdo aqui para os inscritos no canal porque o que realmente trazer para você gente uma coisa que realmente funciona mas aqui de fato vai fazer você vender tá eu vou te mostrar daqui a pouco no meu e-mail às vezes é que eu faço todos os dias eu vou te mostrar aqui agora vou entregar três produtos aqui você vai ver como que eu entrego como que eu faço existe várias formas de entregar tem a forma de você entregar de forma automática e da forma de fazer manual que eu faço das duas formas tá eu tenho que fazer duas formas que tem que ver que o cadastro de produtos pode sair antes para sair para o cadastro da monetize né segundo um produto lá na monetize na no mercado livre e acaba que antes de eu cadastrar ele com a automação seria fazer as configurações de automação de entrega automática acaba que o produto sai vindo e quando sai vindo vem aqui já entrega de forma não é você vai ver como você pode também tá fazendo isso aí tá mas só que antes de você antes da gente continuar com esse vídeo que é que eu peço que eu peço que você vem aqui no canal vem aqui no canal se inscreve tá aqui abaixo esse vídeo tem um botãozinho aí vermelho se inscreve aí eu certeza que esse conteúdo passar aqui o cara vou te dar já o meu caminho aquele como se você fizer só que eu tô mostrando aqui você já vai ter resultado sem mentira nenhuma tá você tem ideia tanto é que aqui abaixo desse vídeo vou deixar o grupo de do nosso WhatsApp e olha que é o nosso grupo de alunos para você ver que quem tá lá já tá tendo resultados você pode também tá trazendo as dúvidas a gente aqui não quer só vender a gente também que entregar conteúdo de qualidade não só aqui dentro do canal contaminando o grupo e pessoas que não comprou nosso treinamento mas também tá no mesmo mesmo grupo junto é no grupo de alunos tá então já se inscreve aqui no canal só que vou pedir um favorzinho para você também você vai vir aqui é para você se inscrever você vai o seguinte nesse você vai fazer também esse vídeo deixa terminar o vídeo você vai vir aqui início no canal você vai vir aqui é no canal da nossa amiga Agnalmeida ela tá aqui abaixo tá cara sensacional conteúdo dela é se você quer aprender tudo sobre mídia digital ela vai te ensinar aqui tudo de forma gratuita você desce aqui se inscreve aqui no canal você vai aprender muita coisa também tá então se muito em relação e é não se esquece se inscrever cara deixa seu comentário também deixa sua dúvida tem dúvida sobre produtos pele sobre produtos digitais é onde conseguir escuta a gente vai deixar tudo aqui eu tô ligando lá para você a gente vai deixar ou seja suas dúvidas a gente vai deixar que você aonde conseguiu esse produtor José cara ele vai ter o maior prazer que gravar um vídeo mostrando para você como você encontra vai contratar só que se você prestar atenção no que eu vou fazer cara você já consegue aí já consegue muito bem pegar a ideia do projeto e já ganhei e garanto tá garanto para você lembrando tá abre aspas que eu não tô falando de tráfego pago tá tô falando dia quando eu falar aqui eu vou vender a forma mais simples de vender a mas ela vai sempre tem aquele jeito que vai dizer assim a mais se eu fizer droga vou vender mais rápido vai fazer teu drop a mais se eu fizer tráfego pago eu vou vender mais rápido vá fazer seu tráfego pago a ideia aqui é você trabalhar de forma orgânica se precisa investir com um único centavo se você já tem produtos hoje em dia a gente navega na internet a gente encontra tanto conteúdo gratuito uma boa parte você consegue revender porque tem pessoas que não tem acesso para vocês com conteúdo você pode levar levar para ele aí através do mercado ali tá então como aqui é para você ver como que entrega os produtos cara todo dia todo dia eu vendo inclusive a a não tava começando hoje lá no grupo meio de alunos e ontem um dos alunos lá que em dois meses fez 320 vem 320 venta isso para nós é muito satisfatório a gente vê que o nosso trabalho realmente vem agregando valor e mudando a vida de pessoas tá você é um pai você tem ideia 320 vendas em 12 meses de mercado livre cara produtos digitais ou seja são produtos que você compra lá e se vende o resto da vida porque você simplesmente vai tirando copia você alguém comprou comprou você pega o link copia e manda para o cara ela baixou o ponto já tá com o produto e lá e você não tem curso nenhum beleza mas vamos lá então como é que eu tenho os produtos você tem ideia vou vir agora aqui numa faixa minha que ela não fica eu tenho os produtos só para você ter ver ideia como é que eu trabalho aqui tá olha só gente sensacional essa forma de trabalhar com mercado livre eu garanto para você que a forma mais simples mais simples hoje a forma mais simples de se ganhar dinheiro através da internet coisas que muitos grupos com gente que fala que é guru é tenta ensinar tipo tem que entregar lá um monte de enchimento de linguiça no final das contas eu não venho nessa porque é muita teoria envolvida nada e nada de praia só que no caso aqui quando eu trago quando eu trago conteúdo aqui para os inscritos do canal e para meus alunos são conteúdos que realmente eu aplico e que funciona para que funciona para mim tá vou abrir aqui meu drive para você ver olha só você vai ver a quantidade de produtos que eu tenho aqui só para você ter ideia tá tá você ter ideia esses produtos aqui estão marcados em vezes só para você ter ideia de ficar um pouquinho aqui é bom espaço essa é essas informações porque a partir disso aqui você faz o que você você quando tiver seus produtos você vai elaborar e organizar de uma forma profissional é da forma que a gente aplica a gente faz aqui a gente deixa aqui tudo profissional porque quando o cliente compra a gente sabe onde está todos os produtos para você ter ideia eu tenho mais de mil produtos tá aqui na minha na na meu acervo de produto para vender no mercado livre eu tenho mais de mil produtos só para você ter ideia olha só isso aqui são projetos que estão ao vosso esses projetos que projetos aqui que estão em cores são projetos que vende mais um exemplo tanto é que esses preta que tem vejo aqui ó é esses aqui são os projetos que eu consigo vender pelo preço bem maior tá um exemplo eu tenho a média de preço lá na minha conta que vai desde de 990 até 39 90 então cada produto aqui ele tem uma já consigo é separar ele não misturar jovelha no meio da manada são produtos que fica separado só para você ter uma grande ideia tá isso fica separado através disso aqui eu consigo valorizar mais o exemplo então sei que esses produtos aqui são produtos que são carro-chefe onde vou vender mais então deixe-me mais organizado aqui porque quando a gente compra são produtos que saem sai mais então a gente faz o acesso aqui com a pijama do cliente tá só que agora nos clientes comprou o que ele comprou e comprou esse produto aqui que é o produto de eu peguei aqui ó pijama aqui esse molde pijama olha só o que que eu vou fazer aqui agora vou só direito no mouse vou clicar em gerar link olha só que sensacional vou clicar aqui em copiar e copiar o link copiar aqui o link olha só gente sensacional tô passando aqui para vocês onde que sensacional tá lembrando gente se você ainda não é aluno no treinamento tá o cara tá um preço muito irrisório muito irrisório o preço pelo conteúdo que a gente ensina tá você tem ideia como eu falei aqui depoimento de aluno sempre se entrar no grupo você vai ver mais de 320 venda em apenas dois meses tá dois meses trânsito mercado e só você ter ideia tá clicar aqui em concluir vou aqui abrir meu bloco de notas para esse bloco de nota tenho aqui já as minhas coisas mais organizada para ação texto pro pronto onde esses textos eu já mando para o cliente gente fazendo simplesmente isso é assim tá trabalhando algumas horas por dia eu consigo aqui faltar uma grana legal através do mercado livre tá então olha só vou tá utilizando esse texto aqui vai 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 para sensacional o que eu faço aqui ó e isso que eu tô fazendo de forma manual tá só que a gente ensina o treinamento você fazer tudo isso aqui de forma automática então não importa o cliente comprar e já recebe de forma automática através do mercado livre no chat do mercado livre vou substituir esse link aqui esqueleto de uma outra entrega vou colocar o link que eu acabei de pegar lá e vou pegar aqui ó você vai ver como é que vai vai ficar funcionar entrega aqui agora olha só vou abrir aqui botar mercado livre a pessoa que comprou foi isso daqui olha só isso aqui é tudo produto para para entregar tá vamos pegar aqui é vamos pegar aqui vamos no beleza vamos aqui entregar no esse aqui não esse aqui já tem que entregar daqui a pouco também vamos ver aqui qual que é nós também é isso daqui olha só tá aqui a cliente já mandou e-mail vou mandar o link aqui para ela já o texto para ela olha só vou mandar mandei o texto para ela vou explicar como é que tá o texto aqui ó obrigado pela sua compra para acessar seu conteúdo é obrigado por sua compra para ter acesso ao seu conteúdo é da sua compra basta copiar o link abaixo no seu é basta copiar e aí em seguida é que eu faço é vou pegar outro texto que aqui abaixo esse aqui ó que é já uma um texto de mostrando que eu sou uma pessoa que vou dar um suporte para ela caso ela tenha dúvida e colocar aqui ó e aqui eu eu entro em contato com você antes de reclamar que pessoas que ele não consegue baixar conteúdo é que você faz você explica para ela aqui que você abre a reclamação é desnecessário e tem um tempo cada demanda aí você tem que entrar no nosso produto não consegue dar aquele suporte de imediato tá é temos o maior suporte no mercado livre simples vamos sempre vamos sempre vamos te atender se demorar um pouco é porque estamos com uma alta demanda uma demanda muito alta ou seja só vai entender que tem que você esperar um pouco até você retornar beleza esse aqui é o primeiro que eu tô entregue beleza já mudei para mulher que que eu faço aqui agora vou vir aqui agora subir aqui no chat aqui em cima vou ficar em detalhe da venda vem aqui clipe é o que ele vem já entreguei o produto show de bola gente basicamente isso tá é tomar o que não pode tomar uma água beleza também tomar algo aqui vai que legal também aqui o cliente aqui assim ele acabou deixando o e-mail também que eu pedi para deixar o meio dela anteriormente é que eu faço aqui apagar a gente entrega do produto tá nada melhor não é nada mesmo que você ter garantia eu copio o e-mail dela eu vou aqui na minha pasta vou aqui na pasta na do molde desse projeto aqui vou clicar em compartilhar vou colocar aqui o e-mail dela tá vou colocar aqui pegar aqui o nome do produto que é para receber no e-mail dela essa mensagem que é para entender que isso é a compra dela bota ela aqui para eleitor e vou fazer o que eu vou enviar você já tenho eu tenho duas garantias que o cliente recebeu o produto um através do chat do mercado livre e outra que ela vai receber diretamente no e-mail dela cara acabei de entregar aqui tudo concluído é uma das formas mais fácil de se fazer venda para você ter ideia a quantidade de produto que eu tenho só que tem 600 produtos é todas as partes aqui com 300 com 800 daí por diante tá para você ter ideia beleza bota aqui foto já enviei acabei de enviar a beleza show de bola o cliente vai estar satisfeito recebeu todo dela esse produto eu vendo ele a 1490 e fica depois que eu tirei as taxas do mercado livre ele me sobra as ameaças de sete um pouquinho quase oito reais mais ou menos só que tem a questão tem a questão tá isso aqui é produto de arquivo digital então eu posso vender quantas vezes eu quiser entendeu ou seja então daqui gente dá para trabalhar na legal mais de mil reais por mês você consegue tirar fácil de lógico quando eu falo fácil depois sempre bastante conteúdo e gosta que vocês vá se não é que ele ganha bastante dinheiro com um lugar para ganhar bastante dinheiro vou fazer bastante venda com um produto tem você ter ideia eu tenho mais ou menos uns 300 anúncios no mercado livre só no cadastro mais por causa de tempo tá então essa essa aqui já foi entregue vamos entregar o próximo junto aqui vamos para o próximo aqui agora a gente vai aqui nesse nesse outro cliente aqui olha só para você ter ideia esse produto aqui eu vim da 1990 vamos entregar esse produto cliente show de bola vamos entregar é boa noite já mudava muito para ele boa noite e já estou enviando beleza vou fazer o que vou lá no projeto não tá mesmo projeto aqui vou procurar aqui aqui aquele projeto de caçamba cadê quando ele tá aqui só encontrando que ele tá aqui e ele vai estar na segunda pasta que a gente vai tá nessa pasta aqui beleza tá aqui ó já vou cogerar o link e olha só vou copiar o link e clicar em concluir voando meu bloco nota aqui como que a gente não deixou em mim se vai fechar do e-mail e mandava para ele o e-mail também mas ele não deixou vamos pegar aqui ó trocar esse link vamos pegar esse texto aqui vou mandar lá cliente da mercado livre né show de bora mandei beleza a gente volta lá pega a segunda mensagem que aquela mensagem para fazer porque às vezes o cliente tem dificuldade você pede o WhatsApp dele é que pode depois que faz a venda assim não nunca peço o WhatsApp do cliente ou mande para ele antes de concluir a venda depois que você fecha a venda assim você pode tirar o WhatsApp dele mandar o link produto também através do do WhatsApp tá vou mandar aqui a mensagem show de bola aqui tá entrega o produto olha só 30 isso é uma prova que ele do que eu ensino aqui no no canal que eu passo para vocês de fato é verídico aqui não tem que negócio de a mais o cara eu ensino uma coisa mais prova que vende eu tô mostrando para vocês que vende tá todo dia eu faço uma porrada de venda todos os dias vamos ver aqui agora vamos detalhe da venda vamos pegar vamos descer aqui ó vou clicar aqui detalhe da venda eu desci aqui agora você tem ideia ganho 1190 então ganhei oito e pouco naquela outra venda em sete e pouco quase oito reais aqui eu já completo os outros lá então só aqui já ganhei dezenove reais sobre esses dois produtinhos aí em média cara você tem eu conseguir terá fácil aqui todos os meses três 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 mil três mil duzentos só com essa estratégia aqui tá lembrando que tem outras forma de gerar receita aqui no Mercado Livre no Mercado Livre não né na internet com o meu canal do YouTube é meus treinamentos que eu vendo isso aqui é uma das formas hoje gente e se somente isso aqui é sensacional tá aqui já foi aqui oito e pouco fazer aqui agora aqui vou marcar que entreguei vou marcar o comprador já está com o produto e vamos confirmar gente é isso aí como vocês podem ver de forma bem simples acabei de mostrar para vocês como que é fácil tá fazendo vendo através do Mercado Livre utilizando produto digital e realmente todos os dois que entreguei aqui o primeiro um é os moldes de roupa tá não seria amor de roupa de pijama para quem trabalha com hospital para quem enfermeiro esse aqui são projeto de caçamba estacionária o que seria isso é que as caçambas você vê que as pessoas alugam alugam não tá fazendo uma obra deixar lá do lado da obra e com isso a essa pessoa vai lá é quem quer construir se caçamba vai lá e vende tá é como esses projetos vai lá constrói as caçambas vendendo você pode ver aqui é 11 reais falsinha aqui tem mais outra venda para entregar que essa outra aqui você que já concluí tem mais essa outra venda que vai chegar para entregar de 14 90 devem bom só clicar aqui para você ver quanto que é de comissão como se você também que só você ter ideia aqui só nessas três vendinhas aqui já foi mais um pouco mais de 25 reais ganho tá nesse aqui que vocês terem venda pode se isso é venda agora no finalzinho da tarde tá fora imagina se fosse colocar aí para você pode ver que não tô mentindo aqui as 15 horas tá vendo as 15 horas foi vendido teve as outras né que comprou depois mas você vê em poucas horas aí 25 reais com o Mercado Livre gente é fácil demais de aplicar não tem segredo tá e agora vou deixar com isso para você se você quer participar do nosso treinamento ou tanto faz quiser entrar no grupo também se vai pagar lá dentro do grupo o link aqui vai estar na descrição do vídeo beleza então por aqui e até o próximo vídeo